Fala galera, firmeza! Tudo bom? William Craft aqui pra mais um vídeo pra vocês de Tecafuturo E dessa vez eu tô aqui com o Rafael, meu parceirão, amigão da balada Não? E hoje galera, a gente vai fazer nosso full quanto? Eu tô com essa armadura galera É porque eu tava coletando alguns recursos Isso nada a ver, hein galera Eu acabei de... é porque eu termino... Cata a boca, deixa eu falar Não, eu falei... eu não falei, acabou de ver É porque galera, eu terminei aqui meu nano, né? Que eu tava com preguiça de fazer, nano Nano é uma coisa bem fácil de fazer, se é que eu tava com preguiça E esse nano aqui galera, porque eu não mostrei vídeo Porque galera, nano Eu faço em um minuto Um minuto, nano Sabe o que é um minuto? Um minuto Eu tô... beleza galera, vamos lá então Eu quero primeiramente começar pela calça Porque pela calça... é... é bom, velho, a calça A gente vai precisar aqui de duas matina em bloco Rafael, confere aí É duas matina em bloco mesmo? Só uma, deixa eu olhar mesmo É duas, é duas, é duas, é duas Vamos lá Rafael, daí galera O full quanto ele é bom que dá um buff, né Rafael? Bem filézinho Se eu não me engano Qual é o nome daquele buff lá, Rafael? Que você corre mais rápido É speed? Dá speed? É speed É, 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 é Agora a galera A gente... Não Agora a gente só coloca esses... É, esses iridians aqui Rafael, como você conseguiu tanto o medir? A minha também tá filezinha Só que é só quando eu tô online essa bosta Por quê? Porque ninguém carrega as bostas Do meu shank, tem toda a renderização baixa Eu também sei É a Query, só que a Query Não funciona Sem a Query É qual então Ah, depois eu vejo na tua casa Que droga Vamos lá Não é diamante azul não, seu bu Diamante azul aqui em cima Ah, terminei minha calça de quanto Fiz minha calça, não, não terminei não Aí, agora sim, terminei Galera, fazer quanto é bem fácil Quando você tem os itens, né Isso sempre que eu digo Não, velho É que Nossa senhora Eu tô fazendo as coisas aqui tudo errado Eu tô tentando fazer iridium Com um advance de alói A gente tem que colocar aqui É muito triste ficar fazendo essas coisas Agora 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 eu vou fazer a bota Ah não, a bota precisa de Uber Vou ter que fazer a bota Não, vou fazer o capacete Capacetão É o capacitão Capacetão 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 Eu coloco esse reforço de glass aqui Que tinha sobrado do nosso advance de solar Pena, aquele primeirozão lá Ainda bem que a gente fez o primeiro Ah, elétrica e circuito Esses circuitos Rafael, você já fez o capacete? Já fez o capacete? Já fez o capacete? Capacete é muito chato, velho Capacete filho da mãe Mas é até bom quando a gente faz Né, Rafael? A gente termina assim nosso fupuanto Só mais assim, velho Mas eu não acredito que eu morreria com fupuanto Você morreria? Só se fosse um dubão mesmo Da Malásia, velho Aí Eu odeio quando dá aquele bug Porque você não consegue Que buga Essa craft table mística aqui doidona Ah, que droga Ah, vou precisar de mais Um Mether É, cara Vou precisar de mais um Mether Que filho da mãe Vamos lá A gente vai precisar de mais também É bronze Ô, Rafael Daqui a pouco Eu vou conseguir fazer finalmente O meu fupuanto Só vai ficar faltando peitoral Aí nós vai talpir Nós dois já pensamos na vila de fupuanto? Mano, aí Aí os caras vão ficar doidos Caraca, mano Eu preciso É, como se diz Deixa eu olhar aqui O que eu vou precisar Pra fazer a bota A bota eu acho que é a mais complicada Velho Vamos precisar de Bota de Huber, mano Rafael, você tem lã aí? Duas lã? Não sei Ah, galera A gente vai ter que buscar lã, né? Tem outro meio de fazer lã não? Será? Na onde? Tem muita Vamos lá buscar então, galera Mas vamos pegar aqui Eu acho que eu tenho aqui no extractor É a Huber Não, não tem Vou pegar a Huber aqui então, galera Vamos lá Galera Rafael, você viu essa alma Que eu fiz ali? Coloquei? Você viu aquela alma Que eu coloquei ali na frente Da minha casa? Bem foda Ai Não, é Pra trás da minha casa, né? Tem lã, né? De boa Tô indo lá pra lá Espero que ele Ah, lá que tem madeirona As madeirona Chegou rápido Vamos lá Acho que eu chego Eu vou dar barrom em madeira, velho Eu sou um cara muito mais genial Vamos lá, né? Já que o mundo mandou Ah, mano Cadê essas ovelhas, velho? Cadê essas ovelhas, mano? O quanto é muito mais difícil do que eu achava Ah, essa... É, tem essa Só que, mano Precisa de lã, velho Onde que eu acho lã nessa bosta? Pra fazer a bota Olha a bota aí É, lã Essa bosta Precisa... Aham Precisa de duas lã ainda Se achar uma ovelha Eu já vou ficar muito feliz Mano, o que é isso, velho? Galera Quem passa por esse mesmo tédio aí Pra fazer full quanto Na hora de pegar lã? Porque, tipo, assim... É, velho Mas pensa bem, cara Eu já passei por tanta ovelha, mano Quando eu não precisava de lã, velho Agora que eu preciso nessa bosta Cadê essas ovelhas de merda? Que eu não acho Essas ovelhas Ou bobelhas Essas bostas Essas vacas Ah, velho Vai ser muito difícil Achar a lã aqui Vamos tentar achar a lã Voar por aí Preciso de duas, velho Duas Você também precisou fazer a bota? Já fez? Ah Ah, você precisa de mais uma Ah, mais rubber Eu preciso é de mais lã Vamos ver se a gente acha alguma ovelhinha aqui Galera, eu vou dar um corte aqui no vídeo Porque realmente ninguém merece ver o Willamyn aqui Explorando e tentando achar lã Enquanto o tema do vídeo é outro, né? Então não vamos fugir do assunto, não Então eu vou dar um corte aqui rapidinho E vocês já vão ver eu com a lã em 3, 2, 1 Galera, nós voltou aqui E eu já tô aqui com as lã Rafael me deu uma e outra eu consegui Mas vamos lá, então Pra gente fazer aqui nossa Armadurita de quantum Nossa, velho Eu vou fazer também minha bota de quantum Mas eu ainda não tô com o quanto Não Pra mim Pra mim vai faltar só o petoral E o petoral tem que colocar bronze ali pra esquentar Ah não, já coloquei bronze no E2 Que tinha um smelter Ah, eu não consigo Abre o negócio Às vezes dá uma lagada, velho Ou é só pra mim que dá lagada Às vezes Também acho, velho Vamos lá Consegui mais Uber Se preocupa não, meu amigo Não foi eu que fiz aquilo lá com o seu áudio Foi eu Foi o meu headset Mas agora eu coloquei um fone aqui Junto com o headset E eu acho que o vídeo vai ficar melhor Já agora Não sei se ele vai ficar melhor É porque o micro Oh, calma aí É porque o microfone Ele fica um pouco longe do Ah Digamos Do negócio de Que você fala, entendeu Meu headset só capita pela voz Aham Aham Não grava Não grava Skype Aí tem que pegar a voz do negócio Por quê? É o Dextor O Actin é legal, velho Só que não funciona essa bosta No Windows 10 Esse lixo É esse lixo Não, eu tô falando o Isso mesmo Vamos lá Pegar aqui Tem um Advance de Aloy Eu vou Vai me ajudar muito Um Advance de Aloy Beleza Beleza Já fiz aqui, galera As duas botas de Huber Pra nossa querida felicidade Agora A gente vai ter A nossa bota De Quantum Agora só vai faltar O Petoral O Petoral, mano Essa bosta Como que se faz Essa bosta Aqui é uma bosta, velho Tenho um Posso te dar Você tem um Matter Pra me dar? Um Matter 15 Me dá Então Vai ser uma grande ajuda Cara Eu preciso de dois Packs De um Matter Mas Não se preocupa com isso Galera Eu vou dar um pause Aqui no vídeo Porque pegar dois Packs De um Matter É tenso Não Não é dois Packs De um Matter Pra fazer armadura É seis Packs Acabei de usar Acabei de usar Quatro Packs Mano Pra fazer só A bota O capacete E a calça Sei não Isso aí Tá errado, hein Mas galera Eu vou dar aqui Um corte rapidinho E já volto Porque é tenso Fazer esse troço Então já volto É muito mesmo Já volto Bom galera Voltamos aqui Conseguimos o Matter Aqui Na verdade É aí, né Eu consegui Vamos lá Então Vamos lá Comprei aqui É Comprar 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 A gente compra O que a gente não coisa A gente compra Beleza, galera Tem que aprender isso O que a gente não consegue Com as nossas próprias mãos A gente compra Eu não ia ficar um dia Esperando pra coisar Meu Zoom Weather Porque vocês sabem Que meu Zoom Weather É uma bosta Pra carregar Eu sou logo de cara Mano Isso Vamos lá Então a gente coloca Aqui, aqui, aqui E agora a gente Finalmente coloca O nosso querido diamante No meio E a gente faz Mais um aloe Agora galera A gente vem aqui Na nossa Arcanic Table E colocamos Esses Party Aloe Assim E fizemos Uma Quantum Suit Body Armor Sim, galera Terminamos O nosso Full Quantum O nosso Full Quantum Yeah Bom, galera Agora que a gente Terminou o nosso Full Quantum A gente vai precisar Fazer Uma MF Sul MF Sul Bem fácil Fazer Vamos fazer Aqui, então Rapidão A gente vai precisar De seis diamantes Aqui Azuis Para fazer diamante azuis A gente tem que fazer Primeiramente o vermelho Leis Vamos lá, então Um Dois Três Quatro Cinco Seis Boa Vamos jogar agora Todos os Energy Diamante Aqui Porque vocês já vão entender Galera Vamos lá, então Agora a gente vai precisar Também De Vários Circuitos A gente vai precisar De muita borracha Então vamos lá Vai dar de fazer Só dois circuitos Aqui Mas vamos fazer Aqui, então Esses dois circuitos Né Um Dois Passado aqui Dois passados aqui A gente coloca Agora É Dois Refinet Iron Aqui E dois Duas Redstone Aqui Boa A gente fez Agora esses Circuitos Vamos já deixar Aqui Quase feito Aqui O negócio Vamos lá Pra lá Agora Buscar mais Porque a gente vai precisar De quantos Circuntos Doze E a gente fez Dois Ou seja De mais Dez Circuitos Cara Eu vou pegar aqui Huber Muito Huber Mesmo Muito Huber E quando eu ter Muito Huber Eu volto Beleza Beleza Galera Voltei aqui E eu já peguei o tanto De Huber Que eu acho Que é necessário Eu não sei se vai ser necessário Vamos ver se é necessário É por isso que a gente tem que ver Se é necessário ou não Vamos lá Não Não é aqui não Que eu vejo Que é aqui Que eu vou fabricar Os nossos cabelos Não Vamos fabricar aqueles Colocamos aqui Cooper aqui E Huber Assim Droga Bugou Vamos lá De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tu, tu, tu Aí boa Deu sessenta galera Eu acho que vai ser necessário Realmente eu acho que vai ser necessário Pra fazer tudo que a gente precisa Né Pra gente finalmente fazer a nossa MFSU Vamos lá Coloca aqui Vamos ver aqui Aí a gente fez dez Dez é o que a gente precisa Então vamos lá Colocamos aqui Deixa eu tirar esse troço daqui Colocamos aqui assim Agora a gente vai colocar o diamante vermelho Galera Vamos lá Diamante vermelho Quer dizer diamante vermelho É diamante vermelho mesmo A gente pega aqui Vamos lá Colocamos mais um aqui Mais um aqui Mais um diamante vermelho aqui E o último aqui E agora a gente vai colocar Não William, seu jegão Você tem que colocar um diamante vermelho aqui E tirar o resto E colocar lápis lazulha ali do lado Depois que você tem que fazer essa parte aí Vamos lá Então Vamos fazer aqui tudo Então Aí boa Um diamante azul Dois diamante azul Três diamante azul Quatro diamante azul Cinco diamante azul E seis Finalmente diamante azul Vamos Vai boa Deixa eu ver agora o que precisa Agora a gente vai precisar de um Outra divância de circuito A gente vai precisar de mais coisas Mas vamos fazer logo então Essa divância de machine block A gente vai precisar aqui de refina de iron Que eu tenho aqui um pouco ainda Que sobrou Vamos lá Coloca aqui Boa Agora vamos Deixa eu tirar isso aqui Agora vamos colocar nossas advances de alloy Vamos fazer agora Vamos fazer agora Como se diz Ai Aqueles troços lá Para poder fazer O coisa Fazer calldush Para a gente poder fazer Nosso amigão lá Carrega aí calldush A gente Vamos ver se tem Ruber ali Sobrando né Ver se tem algum Ruberzinho aqui Não não tem Nossa tem Acabei de tirar E já tem mano Essas árvores aqui São fabricadoras mesmo De Ruber nacional Mano Vamos ver Será que mesmo assim Ainda não é o tanto Que eu preciso Esse que é o ruim A gente precisa de mais um Ruberzinho Vamos lá Se a gente for na fé A gente consegue Já deu dez aqui Vamos quebrar esse troço aqui Provavelmente é porque Acabou a energiazinha dele Vamos lá A gente coloca mais aqui Energiazinha dele E carrega energia Meu filho Vai Carregue Basse mais calldush Só precisa de mais Mais dois Mais dois Mais dois Caraca Mais um Mais um Ai boa Vamos lá agora Agora a gente vai fazer Finalmente aqui O nosso Dois carbons Aqui Né No caso Esses carbons Aqui Pra gente fazer Os carbon plate Esses high carbon mesh Digamos assim Coloca A gente coloca aqui No compressor Vamos ver se saiu Mais uma borracha Do jeito que Essas árvores aqui São fabricadoras São fabricadoras Nacionais Né Nasce Ruber Toda hora Não Não nasceu Nenhumzinho Até agora Que droga Vamos lá Vamos ver aqui Mais um carbon plate Vamos lá Meu amigo Vamos lá 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 Então a gente coloca agora Esse carbon plate aqui Assim E a gente faz agora Na chamatina bloco Agora é só a gente colocar Aqui os diamonds Aqui os diamante vermelho Diamante azul Pra ser sincero Então o que a gente vai precisar agora Agora a gente vai precisar Da MFE Né A gente pode pegar MFE lá Vamos pegar nossa MFE então Que eu tô com preguiça De fazer uma nova MFE Né galera Que é assim A gente tem A gente não precisa pegar Porque a gente tem Vamos fazer A gente não precisa fazer Porque a gente tem Vamos pegar aqui então De novo Ai pô Pegamos mais uma MFE Pegamos aqui Nossa MFE E agora a gente Só vai precisar do Ruber Vamos ver se o Ruber Nasceu Nesses Essas seringueiras Aqui nacionais Mano Não Não nasceu ainda Velho Não nasceu galera Calma ai Que uma hora nasce Mano Um dia nasce Vamos lá 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 Agora a gente coloca a MFE E agora só vai faltar Os Ruber mesmo Né Realmente Só vai faltar Ruber Nossa Pena que eu não tenho Cara Só precisava de mais um Se eu tivesse um Cooper Cable aqui Me salvava Só que não tem Que vida Vamos lá Então né Vamos ver se Nossas produtos Se nosso produtor Nacional Ai de Borracha Produz alguma borrachinha Ai pra nós Não Não Nenhuma 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 Que triste Mas galera Quando nascer aqui Eu volto Beleza Porque vai demorar Vai ser um tédio Então eu já volto Bom galera Voltei aqui Vamos fazer logo aqui O nosso negócio aqui Deu uma travada filé Mano Já era Ferrou tudo Mano Por que a gente vai fazer aqui Nossas cabítulos Que vocês já estão cansados De ver eu fazer cabo Velho Cabo William William Pra que tu faz cabo Fih Pra que William E tu ainda esquece Dos Refinet Iron Vamos lá Pegar aqui Refinet Iron Já que o mundo manda A gente precisa só de um E esse um eu não tenho Tenho esse um Tenho três Vamos lá Colocar uma Craft Table Aqui embaixo Mano Pra resolver meu problema Porque realmente Ficar descendo toda hora Lá embaixo Ninguém merece Né Vamos lá Quer subir Quer dizer Toda hora aqui em cima Ninguém merece Né Vamos lá Então Colocamos aqui agora Agora a gente coloca Aqui lápis lazuli Aqui assim Colocamos Glowstone Redstone aqui E as redstone aqui E finalmente a gente fez Mais um Advanced Circuit A gente tá cansado De fazer isso Velho Na verdade eu tô cansado De fazer essa bosta Mano Sério Eu já tô muito puto Com isso Mas vamos lá Agora a gente finalmente Coloca aqui E a gente faz A nossa querida Magnífica Linda MFSU Sim A gente faz aqui A MFSU Vamos colocar logo A MFSU Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente coloca Mais ou menos Aqui Boa Tá carregando A nossa MFSU Não Não tá carregando Ela não Meu negócio Explodiu Minha MF Explodiu Calma aí galera Deixa eu tirar Esse cabinho daqui Que eu não quero Que passe energia Eu não quero Que a MFSU Passe energia Pra outros lugares Vamos tirar Só sei de uma coisa Mano Não aguento A energia Da MFSU Velho Explodiu O negócio O negócio Explodiu Velho Vamos lá A gente joga aqui Joga aqui Boa Juntamos os cabos É que galera Eu não quero Que passe energia Da MFSU Pros outros negócios Vamos recarregar Aqui rapidão Só pra mostrar Pra vocês Como que é Essa fodástica Que é a armadura De quanto Só um pouquinho Dela Beleza Eu não vou mostrar Tudo não Vamos equipar Nossa armadura De quanto Velho Quanto Mano Quanto Olha isso Que lindo Velho Olha isso Olha a velocidade Velho Olha a velocidade Só pra vocês Terem noção Olha isso Calma ai Olha isso Mano Olha o meu pulão Olha o meu pulão Olha o meu pulão Né meu amigo Olha a velocidade Que eu corro Na água Olha a velocidade Olha o meu pulão Também Eu sou o Hulk Agora Willam E você é o Hulk Fih Calma ai Olha o meu pulão Eu consigo voar Agora galera Sem ter a MFE Só voa assim Vamos voar Vamos voar Sou o Hulk Vo Vo Vai Nem sonhando Tá Olha Para de sonhar Vamos voltar lá Pra nossa casa Galera Vamos lá Mas galera Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixa o seu like ai O seu likeão ai Obrigado Valeu Falou e fui